Em momento conturbado na Turquia, treinador português Vitor Pereira pode ser demitido e Flamengo acompanha a situação. Everton Ribeiro visa a Copa do Mundo e bate martelo sobre o futuro. Quer continuar no Mengão. Flamengo e Palmeiras disputam a contratação de Matias Arezzo, atacante do River Plate do Uruguai, que é chamado de novo Luizito Soares. Essas e outras, a partir de agora, no seu canal Raflamelo, cola, 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 cola esse dedo no like. Ajudem muito o nosso canal, continue compartilhando os nossos conteúdos. Se você ainda não é inscrito aqui embaixo, tem um botão vermelho, você se inscreve. Não se esqueça de ativar o sininho para receber todos os nossos vídeos. Raflamelo81, nossa gente, vem comigo. Assiste até o final, não pule se quer uma parte, porque tem muita informação do rubro negro mais querido do Brasil e do mundo. O meia-everton Ribeiro, capitão do Flamengo, não conseguiu repetir a temporada de 2019 e 2020, que teve sucesso com a camisa do Flamengo neste ano de 2021. Mesmo em baixa, ele, visando a Copa do Mundo Catar 2022, bateu o martelo sobre o futuro. Ele não se vê em outro clube a não ser o Flamengo. Quer continuar, dar a volta por cima nessa próxima temporada, em 2022, e ele quer chegar com tudo na Copa do Mundo Catar 2022, em novembro. E com isso, ele quer fazer bons jogos com a camisa do Mengão e participar das próximas convocações da seleção do Tite. O Everton Ribeiro tem contrato até o fim de 2023. Ele recusa qualquer proposta que chegue lá de fora, a não ser que chegue uma proposta de um clube do primeiro ou segundo escalão, mas ele não se vê abandonando o Flamengo no ano que vem, em 2022. O meia é uma das potenciais fontes de recursos para a próxima temporada pelo lado do Flamengo. Curioso é esse. O Everton Ribeiro não se vê fora do clube, só que se chegar uma proposta tentadora para o Flamengo, ou do mundo árabe, ou da Europa, o Flamengo não vai dificultar, porque veram um potencial para receber uma bolada em cima do futebol do Everton Ribeiro. E você, torcedor, o que acha? Acha que o Everton Ribeiro vai dar a volta por cima? Vai repetir as temporadas 19 e 20, agora no ano de 2022? Deixa aqui nos comentários, porque a sua opinião é muito importante. Mapeando o mercado com jovens talentos da América do Sul, Flamengo e Palmeiras demonstraram interesse no atacante Matias Arezzo, do River Plate do Uruguai. O atleta tem 19 anos, é comparado com Luizito Soares e Cavani, e vem chamando a atenção desde que estreou pelo profissional. Para contratar Matias Arezzo, Flamengo, Palmeiras ou qualquer outro clube precisará desembolsar uma alta quantia. Isso porque o torcedores.com entrou em contato com o presidente do River Plate do Uruguai, Willi Tucci. Ele informou que aceita negociar 80% dos direitos econômicos do jovem por 20 milhões de euros, quase 128 milhões de reais na cotação atual por um jovem atacante de 19 anos que já é comparado a Soares e Cavani. Apesar da pouca idade, Arezzo se destaca no River há pelo menos 3 anos, quando foi alçado ao profissional. Desde então, tem 91 partidas pela equipe principal, 37 gols marcados e coleciona convocações para a seleção sub-23 do Uruguai. Além da dupla brasileira, Flamengo e Palmeiras, outras equipes como Barcelona e Atlético de Madrid monitoram a situação do jovem. Eu, sinceramente, nunca ouvi falar, é a primeira vez que eu estou falando aqui de Matias Arezzo, mas se você conhece o futebol dessa joia do River Plate do Uruguai, deixa aqui nos comentários, porque a gente mantém aí aquela interatividade, é sempre bom, eu aprendo muito com os inscritos do canal Raflanello. Bom, para a gente fechar, um dos treinadores na lista do Flamengo, o português Vitor Pereira, pode ser demitido do Fenerbahçe nos próximos dias. A situação realmente está muito delicada para o Vitor Pereira. Os torcedores do Fenerbahçe querem a saída do técnico que tem reunião marcada com a diretoria nos próximos dias. O time é apenas o quinto colocado no Campeonato Turco com 12 pontos atrás do líder. Aí eu peguei aqui a tabela do Campeonato Turco. O Trabzonspor é o líder com 39 pontos. O Fenerbahçe é o quinto com 27 pontos. Na frente do Fenerbahçe tem aí o Istambul, o Atayspor e o Konayspor na segunda colocação. É verdade. E aí o Vitor Pereira é um dos técnicos desejados pelo Flamengo e segundo o Mehmet Demikrol, um jornalista muito conhecido lá na Turquia, esse jornalista falou que o Vitor Pereira será demitido dia 19 após o clássico contra o Besiktas. Olha aí, hein? O Fenerbahçe vai ter um clássico aí contra o Besiktas. Deixa eu ver aqui a posição do Besiktas no campeonato. É sétimo colocado com 24 pontos. O Fenerbahçe é quinto. Em sexto tem o Alana Spor. Olha aí. Então, esse jornalista, o Mehmet Demikrol, está dizendo aí que ele será demitido logo após esse clássico contra o Besiktas. O Vitor Pereira, um outro jornalista turco, o Lohan, vai Lohan. Vitor Pereira só não foi demitido do Fenerbahçe porque ainda não encontraram alguém para substituí-lo. A situação do treinador português está crítica. Só trazendo aqui uma informação para o torcedor, o Fenerbahçe perdeu uma partida importante da Liga contra o décimo terceiro colocado e ocupa aí a quinta colocação com 12 pontos atrás do líder, o Trabson Spor. E aí, apesar das fontes próximas do clube informarem que o técnico pode ser demitido, o português disse que fará o clube campeão. Ele não quer sair, disse que vai dar a volta por cima e que mesmo assim, com toda essa condição adversa, na quinta posição, 12 pontos atrás do líder, disse que vai fazer o Fenerbahçe campeão, que não pensa em outro resultado. Nos últimos cinco jogos, o Vitor Pereira à frente do Fenerbahçe foram duas derrotas, dois empates e apenas uma vitória. Para o torcedor rubro-negro, sabia aí que realmente lá eles estão em crise. O time ficou em terceiro no grupo da Europa League atrás do Entracht Frankfurt e o Olympiacos. Bom, o Vitor Pereira é um dos treinadores que estão no radar do Flamengo. Lembrando, eu quero sempre lembrar e gosto de lembrar aqui nos nossos vídeos, que o Flamengo não fez proposta para nenhum treinador. Nem o Vitor Pereira, nem o Carvalhal, nem o Jorge Jesus, nem o Berrizo, nem o Sampaoli. Esses treinadores aí que foram sondados e que estão no radar, na mira. Eles usam muito essas palavras, né? No radar, está na mira. Recebeu sondagem, mas nenhum recebeu proposta oficial. Enquanto o Flamengo não se decidir, os dias vão passando. Daqui a pouco, Natal já está aí batendo na porta, Réveillon e o Flamengo provavelmente deve iniciar 2022 sem treinador. Mas é bom ter calma na escolha. Eu acho bom ter calma na escolha do novo treinador, porque o Flamengo não pode errar. Enquanto isso, aqui do lado, o nosso vizinho Fluminense contratou o Abel Braga. Que beleza, hein? Boa sorte aí para o Fluminense com o Abel Braga. Grande abraço. Saudações, rubro-negras. Baixe agora o aplicativo Nação BRB Fla. Abra a sua conta. Você vai colocar todos os seus dados. E após a selfie, eles vão te perguntar, tem cupom? Aí você coloca cupom RAFLA ou cupom RAFLAMELO, dá no mesmo. E aí você vai concorrer a cinco camisas oficiais do Mengão. Nação BRB Fla, o banco do Mengão e o RAFLA. Vão te dar aí cinco camisas oficiais no dia 24 de dezembro, Natal. É o pacotão de Natal do RAFLA e do Nação BRB Fla. Grande abraço. Saudações. Bate no peito e diz, isso aqui é Flamengo.